Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Francis e é o seguinte, eu quero te mostrar a Bétula Nigra. Essa planta aqui ó, conhecida também como Choupo francês, entendeu? Aí ela, Populus tremuloides, por que tremuloides? Porque ela é uma planta que a folha dela treme diferente ao vento, então ela tipo como faz uma dança, sabe? Então ela fica bem diferente mesmo das outras árvores. E no outono, no inverno quer dizer, no inverno ela cai em as folhas, né? Então o que acontece? Caindo as folhas dela, do inverno para a primavera, o que acontece? Essa planta você fura, ela vai soltar uma seiva, que aí você pega aquela seiva transparente, uma água mesmo, aí você faz um xarope, você põe no fogo, vai apurando e faz um xarope dela, e você passa no pão, você passa na panqueca, é muito gostoso, então de 10 litros dá um meio litro mais ou menos, né? Então aqui ó, tá bem outonal, deixa eu passar essa moto aí, ela tá bem outonal, tá bem amarelona, pena que a luz aqui não dá para ver direito o dourado aqui, acho que melhorou aqui para você ver a cor da folha. Então eu tenho essa aqui já outonal, ela fica linda, uma árvore muito rara americana, tem na Europa também, então ela é bem ornamental, de tronco bem retilíneo, você pode observar aqui ó, bem reto o tronco, ela não estoura a calçada, é uma árvore excelente para calçada, você pode ver que lá nos Estados Unidos eles colocam muito, olha aqui ó, o tamanho da muda, bem fininho mesmo, isso aqui já está para cair as folhas já, então estamos em agosto 2017 né, final de agosto, então eu queria passar para vocês aí ó, vocês pegam a muda comigo aqui, mas é o seguinte, não tenho muitas mudas, mas conforme for aí a gente vai atender a demanda, certo? Então eu queria deixar aquele abraço para vocês, tanto é que tem uma árvore, que ela é chamada de maple né, no desenho do pica-pau ele joga aquela cauda em cima da panqueca, vocês podem observar no desenho do pica-pau que tem, então essa árvore aqui é um aparente né, vocês colocam birch bark maple, birch bark make, que é fazer né, eu vou colocar a descrição aí, aí vocês vejam lá no YouTube, é muito interessante, eu vou colocar aí depois para vocês, então aquele abraço, vamos espalhar essa beleza aí por São Paulo, tá legal? Que Deus abençoe a todos, com essa lua maravilhosa que está aí no céu, tudo para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem com Deus, tudo bom, tchau!